Olha, após chegar bêbado em casa, o homem agride a esposa, a enteada, o genro e ainda ateia fogo na moto. Em seguida ele foi preso, né? Porque fez essa lambança inteira porque não sabe beber. Entra na garrafa, chega em casa loucão e aí quer fazer fiasco. Vamos ver. Militares realizaram a prisão de um homem de 20 anos por agressão e danos materiais. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar recebeu a denúncia de um jovem que dizia que seu sogro estaria tentando atear fogo em uma motocicleta e utensílios da casa, localizada ali na rua 4 de Julho. Rapidamente o equipe policial foi ao local e encontraram a motocicleta já totalmente consumida pelo fogo. Também encontraram uma televisão e um espelho quebrado. A vítima disse aos policiais que seu marido saiu para uma festa. Quando voltou, já muito bêbado, muito alterado, começaram a briga, começaram ali uma discussão, vindo ali disferir alguns socos, agredi-la. A filha da vítima, uma jovem grávida, também foi agredida juntamente com seu esposo, que conseguiu desvencilhar e acionar a polícia, momento em que o autor teria ateado fogo à motocicleta. O homem de 20 anos foi encontrado deitado tranquilamente na cama de seu quarto e negou os fatos. No entanto, diante das provas e as testemunhas que confirmaram a aversão das vítimas, demonstraram o contrário. E o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de polícia civil para as devidas providências. Obrigada. Obrigada.